Na próxima Semana de Reis, a novela entrará numa nova fase. Davi, filho de Gessé, vira alvo dos próprios irmãos e é atacado covardemente. Veja o resumo completo dos capítulos de 19 a 23 de setembro da novela bíblica da Record, com o Notícias da TV. Já curta o vídeo e se inscreva aqui no canal para não perder nada. Na segunda-feira, 19 de setembro, sob o comando de Saul, os israelitas vencem uma importante batalha. Depois de falar novamente com Deus, Samuel retorna ao acampamento israelita. No finalzinho, o ancião questiona a atitude do rei. Já na terça, 20 de setembro, Jonatas pede ajuda a Ainoã para resolver uma questão com Maia. Enquanto isso, Saul desiste de Samuel e se declara para a mulher. Joiada tem um encontro inesperado com Dalia. Já Lucier é surpreendida ao anunciar o novo rei dos filisteus. No final, Samuel recebe um aviso divino sobre o futuro rei de Israel. No capítulo de 4ª, 21 de setembro, Gessé reconhece Raviva. Em seguida, Eliabe, Abinadab e Shimea, os filhos de Gessé, não aceitam a nova união do pai. Mais tarde, Davi passa a ser vítima do ciúme dos irmãos. Logo depois, ele é afastado por seu pai e acaba covardemente atacado pelos parentes. No finalzinho, vulnerável, Davi se depara com um grande perigo. Na 5ª, 22 de setembro, Davi recebe amparo de Mihail. Em conversa com Abigail, Zerui revela sua mágoa com o ex-marido. Já Davi escuta conselhos de Mihail. Abigail sente ciúme da maneira como Jeter olha para Zeruiah. No final, Shimea retorna com Davi e é questionada por Gessé. Para fechar a semana, na 6ª, 23 de setembro, em conversa com o filho Davi, Gessé fala sobre seus antepassados. Em seguida, ele teme a inocência do filho. Eliabe flagra a conversa entre Zeruiah e Raviva. Já Davi é agredido por Ozenha ao dar uma notícia. No finalzinho do capítulo, Eliabe surpreende a todos ao revelar seu desejo por Zeruiah. Quer saber mais detalhes sobre a nova temporada de Reis? Deixe seu comentário aqui no vídeo. Já se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nada. Até a próxima, tchau!